Cristo nos dará da sua plenitude Com a fé nos fingirá e em nós derramará No Espírito o poder e a virtude Valorosos nos fará Ó amados, aceitemos o Senhor a correção Pois corrige a quem quer bem Os seus santos fundamentos leves para nós terão Seus conselhos nos convém Cristo nos dará da sua plenitude Com a fé nos fingirá e em nós derramará No Espírito o poder e a virtude Valorosos nos fará Pelo Espírito da graça poderemos compreender Toda obra de amor Saberemos, ó eleitos, como a nosso Deus temer Ó se vamos ao Senhor Cristo nos dará da sua plenitude Com a fé nos fingirá e em nós derramará No Espírito o poder e a virtude Valorosos nos fará O Espírito o poder e a virtude O Espírito o poder e a virtude Com a fé nos fingirá e em nós derramará O Espírito o poder e a virtude